Música Se você está entre aqueles que deseja saber notícias sobre a situação de Hugo El Polio Carvajal em relação a sua extradição na Espanha, aqui temos novidades para você. Antes de passar essas novidades eu vou pedir que você compartilhe o nosso vídeo, que você curta, que você comente, se estiver em suas condições contribua para a manutenção do nosso canal, o Pix está aqui na pontinha. Pois bem, como vocês já sabem, El Polio Carvajal, Hugo, que foi durante muito tempo o chefe da defesa militar venezuelano, chefe dos serviços de inteligência, tanto de Hugo Chávez quanto de Nicolás Maduro, e que é verdadeiramente um arquivo de delações que acabam com a esquerda aqui na América Latina e no mundo, a defesa do El Polio Carvajal tenta de todas as formas retardar a sua extradição lá para os Estados Unidos. A mais recente argumentação que a defesa de Polio Carvajal está usando, ao ponto de querer que ele, antes de ser extraditado, seja julgado pelo Tribunal Constitucional, que seria mais ou menos o nosso STF, porque, segundo a advogada, segundo a equipe que assessora o Polio Carvajal, existe uma diferença. Os Estados Unidos não estão tratando ele como um delinquente, mas sim como um condenado, mas sim como um traficante. Então, eles têm muitas dúvidas que haverá uma diferença. Quando ele for tratado como delinquente, ele sofre um tipo de penalização. Se ele for como informante, ele tem outro tipo de comprometimento em repassar as informações. Então, mesmo que esteja valendo a situação atual de extradição, e ele pode ser extraditado a qualquer momento, na realidade, isso induz a que os advogados e a defesa dele continuem interpelando recursos e mais recursos. A ideia toda deles é encontrar, em algum nível, em alguma instância, uma brecha que garanta que o Polio possa responder pelos crimes na Europa, que são crimes que têm uma pena muito maior do que teriam nos Estados Unidos. Então, a situação que o Polio enfrenta é muito mais de saber se ele será extraditado e quando. Não existe mais um recurso direto nas estruturas, nas instâncias judiciais normais. O que eles querem agora é recorrer ao tribunal constitucional. É aquela velha estratégia, vocês lembram como o Lula, como os advogados do Lula interpuseram recursos. Era recurso para qualquer coisa. Na verdade, o que eles procuram é encontrar um subterfúgio ou um amparo para fugir da questão judicial nos Estados Unidos. O que se percebe é, pelos crimes dos quais ele é acusado nos Estados Unidos, dificilmente ele escapará de uma pena longa. E é tudo isso que os seus advogados, os seus defensores não querem. E não tê-lo extraditado aos Estados Unidos é o que toda a esquerda latino-americana sonha, espera, quer e precisa. Porque as denúncias de Hugo El Polio Carvajal são assustadoras. Envolvem o PT, envolvem Lula, envolvem a esquerda latino-americana, envolvem a esquerda europeia, de um modo geral. Portanto, agora o esperneio todo é retardar, retardar. No entanto, continua vigente, não houve suspensão da ordem de extradição. Enquanto essa ordem estiver vigente, os advogados estão buscando medidas protelatórias, estão procurando apenas e tão somente fazer um jogo das chicanes jurídicas, de encontrar algum vazio, alguma brecha. A mais recente das brechas que eles procuram é de que os Estados Unidos, na resposta que concedeu à Espanha, resposta essa já aceita pela justiça espanhola, de que não estão claros os termos de que El Polio, lá nos Estados Unidos, não seria condenado à prisão perpétua. Então eles estão se apegando a questões semânticas, apenas e tão somente. Sendo que o governo dos Estados Unidos disse que, mesmo que ele seja condenado à prisão perpétua, ele poderá ter certos benefícios, dependendo do nível de colaboração que ele der, no curso das investigações. E é isso tudo que eles não querem. Lá nos Estados Unidos, o El Polio Carvajal é acusado de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e colaboração e financiamento com a guerrilha das Fartas. Portanto, ele tem, no linguajar do povo, ele tem uma capivara muito longa. Ele tem um rol de crimes que lá nos Estados Unidos é muito forte. E a defesa dele diz que, basicamente, é preciso tirar o El Polio Carvajal da condição de informante para reduzi-lo para que ele seja julgado nos Estados Unidos apenas e tão somente como delinquente. Observem o dilema. O que os advogados são capazes de fazer para salvar, para salvar a vida de um criminoso? Nesse, hoje, nessa data de hoje, dia 21, o que se tem é que El Polio Carvajal continua preso na Espanha e pode ser extraditado a qualquer momento. E está, inclusive, na matéria dizendo assim, que ele vai passar os sinais de ano na prisão espanhola desde onde se encontra desde setembro desse ano. O Polio entrou na Espanha em 2009, foi detido, fugiu e tenta, de todas as formas, se valer desses mecanismos e dessas alternativas. É importante que a gente continue acompanhando essa situação porque, se El Polio for preso, já está preso, mas se El Polio for extraditado aos Estados Unidos, metade da esquerda brasileira cai por causa das suas vinculações com as Farc e com o narcotráfico e o financiamento que Hugo El Polio Carvajal já disse que encaminhou no começo dos anos 2000. Vamos acompanhar, portanto, é uma situação muito especial, muito específica, mas é importante que você continue acompanhando o desenrolar dessa situação. Não com curiosos, mas com quem realmente acompanha a situação. Lembrando mais uma vez, se para você é importante manter esses canais conservadores, compartilhe o nosso vídeo, dê o joinha, comente, se estiver em condições, outra vez, está vendo aqui? Esse é o nosso Pix. Acima de tudo, nós queremos continuar fazendo jornalismo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.